Verstappen tricampeão, Piastri vencendo a corrida sprint, batida, safety car, vamos falar sobre tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, pois é, tivemos uma sprint bem animada lá no Qatar. Oscar Piastri venceu a sua primeira corrida, por mais que não conte na estatística como uma vitória de grande prêmio, devo fazer o elogio ao piloto australiano, que é tido como um prodígio desde a base. Pois é, Piastri já tem esse status há muito tempo, foi disputado a tapa por McLaren e Alpine, e a McLaren mostrou que valeu a pena cada centavo investido no jovem piloto, além de ter mostrado para a Alpine o tamanho do vacilo por não terem segurado, por não terem dado um contrato antes para o prodígio. Piastri conseguiu até se manter na primeira posição na largada, perdeu a primeira posição depois, só que ao decorrer da corrida, fez a ultrapassagem novamente, se aproveitou dos pneus que estavam em melhores condições, e foi para uma vitória, entre aspas, tranquila, entre aspas, justamente por conta desse problema aí que ele teve de ter que recuperar a posição. Mas tirando isso, uma corrida muito sólida mostrou personalidade, é um cara que está todo mundo de olho, de certa forma venceu uma corrida antes do Norris, o que pode ser que gere uma pressão para o Lando Norris, a gente está vendo um Norris que está cometendo um pouquinho mais de erros nas últimas provas, o próprio Norris falou sobre isso ontem após a classificação, na verdade hoje, perdão, após o quali da sprint, e já tem gente falando que o britânico pode estar sentindo a pressão do Piastri, se está ou não sentindo a pressão, não sei, acho que é um pouquinho cedo para a gente falar, mas vamos analisando, vamos observando, fato é que o Piastri está mostrando nessa primeira temporada que veio, não tem o melhor carro, na verdade é um carro que varia muito entre segunda e quarta força, dependendo da prova, e o Piastri está sendo consistente, tem errado muito pouco, para um piloto jovem tem errado muito pouco, tem apresentado uma evolução nítida, tem tido bastante maturidade e está sendo um dos grandes destaques de 2023, eu acho que uma vitória na sprint acaba coroando uma belíssima primeira temporada do Oscar Piastri na Fórmula 1. E o grid em si foi um grid bem legal de acompanhar durante a sprint, tivemos batalhas legais, o Russell batalhou pelo segundo lugar, mas no final das contas acabou sucumbindo um pouquinho, nós tivemos batalha das Ferraris, batalha do Norris, que citamos agora o Piastri, mas o Norris, ele perde várias posições na largada, assim como o Verstappen, e depois tem que recuperar essas posições e começa a brigar com as Ferraris, começa a ter uma disputa belíssima, ultrapassagem por fora, bota de lado, realmente foi uma batalha muito legal de acompanhar entre o Norris e as Ferraris, o Norris fez as ultrapassagens, chegou a ultrapassar também o George Russell, o Max Verstappen também fez uma corrida de recuperação, ele largou mal, perdeu posições, quase teve um toque entre ele e o Norris ali no início da corrida, mas foi recuperando, o Safety Car ajudou a fazer o pelotão ficar junto, então isso facilitou para essa galera que precisava recuperar posições, e aí o Verstappen chega na segunda posição, coroando a temporada, sendo campeão no sábado, então nós vamos assistir uma corrida amanhã em que o Verstappen já é tricampeão mundial, uma temporada perfeita, uma temporada em que muitas pessoas achavam que o Pérez ia bater de frente por conta do início da temporada, sendo que os resultados do início da temporada tinham muito mais a ver com os problemas do Verstappen com o carro, do que propriamente uma performance muito sólida do Pérez, o Pérez é um piloto que assim como o Bottas, em uma ou outra corrida, que ele apresenta uma performance muito boa, então foi para coroar uma das temporadas mais dominantes, se não a mais dominante da história, o Verstappen passou o rodo, acabou com o geral, esse segundo lugar deu para ele o terceiro título, entrando numa galeria de grandes nomes como Senna, Stewart, Piquet, Lauda, e também é um dos poucos a vencer três campeonatos consecutivos. Por outro lado, a corrida do Pérez não foi grande coisa, ele perdeu posições na largada, e enquanto estava ali no miolo brigando, disputando para ganhar posições com a Haas, com a Alpine, acabou abandonando, mas eu devo ser justo, sempre busco ser justo nas minhas análises, você pode discordar, o Sérgio Pérez não teve culpa alguma no acidente que culminou no abandono. Ele foi fazer uma ultrapassagem, viu uma oportunidade de ultrapassar dois carros de uma vez, ele vai mais para o canto na pista, para a parte em que era a linha dele, a Haas do Huckenberg também acompanha esse movimento, e o Ocon vem e coloca muito para dentro o carro dele, ele poderia ficar mais por fora sim, que no caso por fora ali seria por dentro da próxima curva. Ele poderia sim ter ficado um pouco mais ali na linha dele, mas com isso ele jogou o carro demais para cima da Haas, a Haas virou passageira, assim como o Pérez também, foi uma grande de uma cagada, para mim é acidente de corrida, eu não puniria, sendo bem sincero, mas o Pérez não teve culpa, ele foi apenas um passageiro ali, uma vítima, ele ia fazer uma ultrapassagem dupla e acabou sendo pego de surpresa. É uma questão até que me lembra a Singapura 2017, você tem três carros lado a lado, um vai ser em sanduichado, e aí culmina nessas coisas. Nós tivemos três safety cars nessa corrida, o Sargent inclusive fez lambança, o Lawson também abandonou sozinho, e essas paralisações permitiram ao grid ficar mais junto, mais compacto e gerar disputas na pista, o que foi bem legal. Agora, eu não sei se você percebeu, mas quem largou de macios ficou sem pneu no final da corrida, mesmo tendo três paralisações por safety car. O desgaste de pneu nessa pista do Qatar é altíssimo, é algo surreal. Então, já dá pra ver claramente que ter o pneu macio pra corrida é praticamente inviável. Você anda muito poucas voltas em um ritmo forte, nem consegue abrir tanto assim do pessoal de médio, e depois perde muita performance. Não vale a pena usar os pneus macios. E, por exemplo, você tem equipes como a Ferrari que se utilizou de pneus até mesmo usados. O Sainz saiu de novo, o Leclerc de usado, só que eles estavam economizando pneus médios novos para a corrida. Muita gente, na verdade, saiu de pneu usado nessa sprint. Isso, obviamente, diminui um pouquinho a vida útil do pneu durante a corrida. Só que eu devo dizer também que isso deve ser bem preocupante pra Pirelli. Por quê? Eles estão querendo colocar aquele limite de voltas por pneu, que nós falamos no vídeo anterior de hoje, se você não assistiu, não sabe qual é o problema que nós estamos falando, que é o maior problema com pneus desde 2005 nos Estados Unidos. Então, dá uma olhada no vídeo lá, porque a Pirelli agora tem um problemão. Se a questão da zebra ali, que eles colocaram um pouco mais pra dentro, ali pra pista, a zebra, se isso resolve o problema de você estar causando aquela falha na composição do pneu, beleza. Só que o desgaste é tão alto que, dependendo da circunstância, vai ter pneu estourando na corrida, sim. Então, duas ou três paradas são bem realistas pra esse grande prêmio. E se não tiver resolvido o problema dos pneus, três paradas obrigatórias serão feitas. Vamos ver o que vai ser decidido. Eles estão avaliando os pneus. Deve sair a qualquer momento uma definição da Pirelli sobre isso. As equipes têm que ser avisadas pra poder fazerem as suas estratégias. O importante é, os pneus estão morrendo muito rapidamente nessa pista do Qatar. Ela acaba com os pneus por conta da sequência de curvas altas. E as estratégias estarão a todo vapor para esse grande prêmio, que, além de tudo, é também quente, muito quente. Mesmo à noite, a pista fica ali nos 36, 38 graus, às vezes 40. Então, vamos ver como que os pneus Pirelli se saem nessas condições. Quero saber a sua opinião da Sprint. Eu achei bem legal, achei animada. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada. E também entrar na Instant Gaming pra adquirir seus jogos e gift cards. Um grande abraço, valeu e falou!